Ok, galera, tá, não é minha intro padrão, só tô vindo aqui antes do vídeo porque eu preciso fazer uma coisinha e não contem pra cá, eu vou tentar fazer uma trollagem com ela, só que isso me deu muito trabalho, sério mesmo, deu trabalho pra caramba, perdi muito tempo tentando arrumar ela, as paradas, tudo pra eu conseguir fazer essa trollada funcionar, e vai, vamos lá, vocês vão tá vendo aqui, não contem nada pra ela, beleza? Eu espero que nada dê ruim, eu tô achando que vai rolar até casamento nesse meio tempo, mas vou tentar ser o mais rápido possível, eu vou pegar toda a família da cá, vou tirar aqui da casa, e eu vou ver a reação dela quando ela entrar aqui e não achar nenhum dos familiares, só que os meus familiares, eles vão continuar normais, deixa eu ver, não, peraí, faltou uma pessoa aqui, eu acho que eu vou deixar só essa galerinha que tá aqui na frente, Peraí, quem tá aqui? Tô Chico, Tô Chico é casado, então me segue, Tô Chico Você, você é o marido dela? Deixa eu ver, é o marido Ah, ele não dá follow, não, não acredito Por que, cara? Quem que é você? Ah não, não sei isso daí, deixa eu ver esse aqui, refúgio Tá, deixa esses daí Eu não sei como é que é, né, mas o marido dela que eu queria estar levando não vai marvado Venham todo mundo, essa criança aqui, Loreta Filho de Brian e Charilinho WTF, minha neta, acabei de descobrir isso Ah, peraí Vou aproveitar Tá lotado de guardas, não sei porque que spawnou tanto guardas por aqui Mas eu vou deixar esses guardas junto Porque eles vão ajudar a proteger Se der algum BO lá, vai ter guarda Deixa eu ver, Malana, Pamela, vai Dá follow aí, vamos lá De preferência, leva a galera casada porque nunca se sabe, né Tá vendo todo mundo? Beleza, olha o que que eu fiz Quem não viu nos episódios passados, eu fiz uma casa aqui especial pro meus Pra minha filha, né E até que nasceu esse netinho bizarro aqui E eu fiz um cômodo extra aqui Tercei pra que todo mundo consiga entrar O problema desse cômodo extra é que tem uma caverna gigante aqui no fundo E essa caverna... Eita, alguém bugou Tá, peraí, vamos dar estejinho nessa galera aqui O que que eu vou ter que fazer? Nossa, não vai dar tempo Eu vou ter que destruir as camas por causa do spawn deles Eu vou ter que destruir a cama e colocar de novo É muito trabalho essa trollada aqui, meu Deus do céu 8 horas da noite, vamos ver se alguém veio pra cá É, veio gente pra cá Tá, deixa eu arrumar esse negócio da cama aqui Ok, tive que arrancar eles da cama Essa galera aqui voltou pra cá Vou tentar colocar eles lá o mais rápido possível Deixa eu ver se apareceu pra esse cara dar follow Não dá follow? Tá bugado esse cara aí, não sei porquê Levar esse pessoal lá Terminando eles, eu acho que já era Olha só, pelo que eu vi, não pode ter cama Nem aqui Deixa tudo sem cama por garantia Desculpa aí família, é nós, tamo junto Tá, beleza Eu acho que tá tudo certo Coloquei a pedra ali pra ela não perceber Tirei a cama dos meus familiares Pra não ter risco deles Teletransportarem através da parede Ou tipo a família da cá pra cama dos meus familiares Deixa eu colocar as camas aqui no lugar, né Que é pra não dar suspeita Ah é, tinha uma cama extra Eu acho que ficava aqui E agora Vamos esperar a cá entrar e vamos ver se Ela vai se assustar Ou o que que vai acontecer Fala galera, gente Plurnaria e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos continuando nossa épica série Aventura em dupla Tô com um AK, não bate no golem Vai lá AK Fala galera, beleza Eu com vocês aqui, AK E vamos para mais um episódio de aventura Vamos lá, eu tenho que correr pra cuidar Você já vai mexer com a blusação, os animais? Ainda não Eu vou dar uma corrida, mexer com eles Deixa eu pegar aqui o balde Deixa eu ver aqui Os regadores secaram todos Não? Pera aí, tá seco? Ou tá molhado aqui pra você? Deixa eu ir aí, velho Calma aí Dá uma olhada aqui Não entendi O meu tá seco É que o meu tá seco Mas o regador tá, tipo, jorrando água Verdade Eu tô com medo de pôr água e dar ruim Como assim pôr água? Daí vai escorrendo a plantação Não, não vai Não vai não Eu não entendi o que que rolou Mas, nossa, não vai dar tempo de cuidar de tudo Nossa, menos de um minuto pra tentar chegar lá Eu não vou conseguir ali Se eu conseguisse pelo menos alimentar os animais Eu tô tentando pegar pelo menos o meu morango aqui Se você é de fome, vocês morrem Ah, já era Acabou Já era Já vou até ficar aqui pra cuidar dos animais E eu vou tentar ver se eu consigo mais uma receita rara E da outra vez eu nem vi As receitas que eu tenho aqui Se tem alguma que já dá pra gente tá focando Pra fazer e tudo mais Deixa eu colher já que nasceu, né? Você precisa de alguma coisa? Agora não Beleza, eu vou guardar essas coisas aqui Quanto que está de dinheiro? Nossa, a mulher tá grávida aqui What the fuck? Rion? Ah, a mulher do Jacinto tá grávida de novo Jacente Jacente o bebê Ai, ai É uma piadista essa cara Olha aí, eu não tô nem com 400 ainda 400 mil Cadê você? Tô aqui Aqui onde? Você tava aqui do lado, não tava? Sim, tô do lado de fora Oxi Meu filho desapareceu Qual filho? Por que você acha que eu vou tá escuro assim? Porque ele tá molhado Com o bug de sobra Um dos meus filhos desapareceu Será que morreu? E não mostrou que morreu nem nada Não tem caixa aqui Ixi Ué Ué, não tem ninguém na sua casa? Qual casa? Na sua casa Eita Ali tem uma linha Ah não Pera aí, deixa eu sair daqui Na onde tem linha? Dentro da casa da minha filha Cadê elas? Oh, da sua filha com o meu filho Tem uma linha aqui, peguei Duas linhas Como se tivesse espanado o aranha aqui E eles tivessem matado Ué, pera aí Mas tá tudo iluminado Não tem gente na sua casa Eu não entendi Tem gente na minha casa? Na parte de cima? Por quê? Tem? Tem aqui Tá bugado pra mim então Não tá aparecendo ninguém Calma Que bizarro Deve ser por causa da chuva Deixa eu ver Entra aqui Cadê o pessoal da minha casa? Ué Nossa, aqui sumiu todo mundo No meu só sumiu meu filho Seu baú também tá sem item? Não tem item aqui Como assim? Ué, cadê todo mundo? Não, calma Deixa eu olhar na minha casa Se sumiu mais gente Não, cadê? Ué, mas eu não tenho baú de nada Pra falar que morreram Será que bugou? De nada agora Um dos meus filhos Tá aqui na parte de cima Ele bugou pra cima Mas o outro desapareceu Não entendi nada agora Só sumiu um dos meus só Quem que desapareceu aí do seu? Ah, é todo mundo A família inteira que tava lá em cima Umas 10 pessoas E aí? E agora? Sei lá Ai, meu Deus do céu, galera Não sei o que que tá acontecendo Muito bizarro isso daí Um dos meus filhos só Minha família toda Da casa sumiu Quem que sobrou da sua família? Ai, eu tenho que ver depois Não dá pra ver sim agora Não tem sentido Agora já era Acabou tipo O negócio da família e tudo mais Não entendi nada agora Foi você que tirou Minha família dali de cima? Não, por quê? Meu filho também desapareceu Deixa eu ver Deixa eu pegar isso aqui Descensa Vou falar com a deusa aqui Pra ver o que que dá Você falou com ela hoje já? Natureza linda Fala aí Como é que vai ser a previsão Você levou minha família Pra algum local? Não, por quê? Eu não tô Não tô de trollagem Não, você tá Você tá de trollagem sim Não tem lógica Minha família sumiu dali A maneira mais fácil É apenas atirar um item Em minha lagoa Não quero tirar item Mas sumiu também Meu filho desapareceu Aham Eu sei que é trollagem isso Não tô trollando Cadê você? Claro que tá Não tem lógica Tipo, se eu Então foi bug no mod Porque se tivesse morrido Tinha Ia aparecer no chat Alguma coisa Mas deve ter sido bug Porque meu filho sumiu Não apareceu nada Mas que a coisa só refaz E a família de novo Ah, tá É sinistro Eu vou até entrar aqui Galera, pra vocês verem Não tem ninguém na casa Sumiu todo mundo Que tava em cima O estranho Sei lá, esperar de noite Pra ver se eles aparecem Na cama É, acho que eu vou dormir Pra ver se eles aparecem Lá em cima Quer dormir pra ver? Uhum Vou dormir Cuidou dos animais? Ah, depois eu cuido Tô mais preocupado Com minha família agora Dá tempo de eu cuidar Das galinhas? Não Coisa rápida Só vou lá cuidar das galinhas É isso, deixa a porta Da minha casa aberta É rapidão mesmo Oi galera Cuidei já lá Das galinhas Que voltavam E agora a gente vai dormir Pra ver se aparece Tanto o meu filho Quanto a família da K Que desapareceu naquela parte Assim Pode deitar aqui? Pode Nossa, já tá deitada Já deita aquela hora? Uhum Boa noite aí Vamos ver Boa noite Vamos ver aí se deu Recuperar a fome aqui Pelo menos Vai, você bugou aí? Vai, você não tá dormindo Dorme aí logo Já passou o dia, cara Viaja não Na verdade Pra onde você levou minha família? Que nem apareceu Que eles estão aparecendo Eu não levei ninguém Pra lugar nenhum Não sei o que aconteceu Ah, tá Nossa, até o refúgio Falou que você tá aparecendo Assustada Ai, não vai nem procurar a família Vai colher morango Já procurei a família Em tudo quanto é lugar Se foi você que pegou Você fala onde que tá Que eu vou lá E você recolheu eles Cadê? Onde você colocou eles? Eu não peguei sua família Eu não sei o que aconteceu Aham, galera Vamos acreditar Ih, ó Perdemos até a K Caiu Aí, cara Não precisa se preocupar não Eu tô com a sua família aqui Vou pedir só um resgate por eles, beleza? Eu sabia que tava trollando, mano Eu não caio nessas trollagens Eu sou muito esperto É, mas ficou preocupada no início Tem uma criança aqui É, no início eu saí correndo Pra procurar mesmo Mas aí como eu vi que não tinha Nenhum baú ali, né Daí eu Vem que me segue aqui e volta Tô Aqui, ó Onde você colocou minha família Que dorme eles não apareceram lá? Só torça pra ninguém ter morrido Nossa E essa freira te seguindo? Minha neta Eles tão aqui Uai, não era só isso não Minha família, viu? Hum Minha família não era só isso Mas é quem eu peguei lá em cima Mas cadê o restante? Cadê a Juliana? Ou cadê a Chanaína? Eu trouxe cinco pessoas pra cá Dois acho que morreu Tá de zoa Vambora Não, cadê o restante da minha família? Não é só isso não Aí é minha família Não confunde Cadê o restante? A pessoa tá levando a minha família embora O que? É minha filha Eu sei que tá levando E meu neto E o marido dela Sei lá, uai Não lembro De volta Tá por dentro Aí eu devolvi aí Não, não sei o que aconteceu Com a sua família Não, não Não deixa eles movendo livre não Não, não stay here Nossa, deixa eles presos Sim, claro Depois a gente libera Imagina se a galera Vê esses assassinos Andando lá fora A sua família tá aqui Volta Aonde? Tá aqui, calma Nossa senhora Essa família é muito unida Nossa, é quanta gente Meu Deus do céu Deu trabalho isso daqui, hein Meu Deus do céu Imagina Pedir pra galera não contar nada Desde o início Tive que iluminar bem E a pior parte É que aqui da de fundo Com uma caverna gigantesca Eu tive que iluminar a caverna inteira Pra não ter risco de spawnar nenhum mob aqui dentro Com certeza, né Porque imagina Se eu perco alguém Olha isso Trouxe, peguei todo mundo? Não, tem gente aqui Sabia que não tinha acontecido Só se o mob tivesse bugado feiamente Porque quando morre pelo menos filha Aparece um brinquedo, né Ah, pessoal Acho que eu vou ficar que nem boba procurando É, mas ficou preocupada no início Ah, no início eu fiquei, né Eu falei, cadê? Não tô aqui Ai, ai Mas daí depois Você deu o set home neles lá? Aham Meu Deus Não tinha cama lá Não se preocupe Eu tenho que dar set home em todo mundo Mas galera, é isso aí É, eu vi que vocês estavam pedindo Pra eu dar uma trollada na car Finalmente eu consegui Não, foi bem sucedida não, viu Ah, até que foi Pra ter uma preocupação no início Não foi bem sucedida não, viu Eu não sou muito bom pra isso, não Já fiz melhores Não, vai ter ainda mais Vai ter outras É, galera Vocês querem que eu continue Fazendo algumas outras Colocar nos comentários aí Ai Medo Mas Quem não viu o episódio anterior Foi no canal da K Dá uma conferida lá E cadê? Manda um tchau aí pra todo mundo E é isso aí, galera Vamos deixar o like Samba no outro que é super importante Compartilhe com os amigos Nós estamos juntos E até o próximo vídeo Fui! Mas é isso aí Metralhe o like Compartilhe pra todo mundo Nas redes sociais Deixem dicas Dentro dos comentários Ou coisa que vocês querem Que a gente faça aqui Por enquanto é só A gente vê no Nessa E nos falamos nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu! Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON